Olá, hoje é dia 8 de abril e o Gaspar Notícias começa agora trazendo a você os principais fatos desta sexta-feira. Uma nuvem de mosquitos assolou o centro de Gaspar, mas não é para se assustar, eles na verdade eram estudantes fantasiados. Os alunos do terceiro ano do Honório Miranda fizeram passeatas vestindo máscaras do mosquito Aedes aegypti como parte do seu tradicional trote. O objetivo era conscientizar a comunidade da importância de prevenir-se contra a dengue, eliminando todos os focos de água parada. Além da ação comunitária, os estudantes tiveram palestras com os professores de biologia para entender mais sobre as doenças transmitidas pelo mosquito e também sobre a gripe H1N1, cujos índices estão alarmando a população atualmente. Dois skatistas gasparenses foram destaque numa competição realizada em Blumenau, o Monster Sports. O skatista Gregory Martins conquistou o segundo lugar da competição, seguido pelo também gasparense Carlos Narciso, que ficou em terceiro lugar. A colocação foi comemorada pelo pessoal da Bambu Surf Skate Shop, que patrocina os atletas. O ex-BBB e maquiador de César Ferreira esteve em Gaspar nesta sexta-feira. Ele participou de um workshop sobre maquiagem e depois maquiou as gasparenses em uma loja de cosméticos aqui no centro. Além de Gaspar, o artista passou também por Blumenau com as mesmas atrações. O final de semana será de vários eventos na cidade, a começar pelo almoço de sábado, que terá Costelaço do Trida na Arena Multiuso. O evento começa às 13h e terá como principal atração, é claro, a Costela Fogo de Chão. No fim da tarde, é a vez da festa da APAI, que acontece na Capela Santa Terezinha, a partir das 18h, com completo serviço de bar e cozinha, além de brincadeiras como sacola surpresa e roda da fortuna. No final do evento, haverá o sorteio da Rifa, cujo prêmio é o carro zero quilômetro. À noite, na Sociedade Canarinhos, acontece o segundo reencontro da Paradise, com início às 22h. Os ingressos estão à venda na Meia Cereja e Cortinarte, a partir de R$ 25. Estas foram as principais notícias desta sexta-feira. O Gaspar Notícias volta na segunda-feira, trazendo mais novidades a você. Um bom final de semana e até lá! O Gaspar Notícias O Gaspar Notícias